O Shandek ta matando todo mundo O Shandek matou na... O Shandek os caras não vão na do Shandek B coming Um outro Um outro Não desafie, você tem um ataque Tem um outro Default, atrás da rua Nice O Shandek, você tem um deque Oh meu Deus Uh-huh Obrigado, irmão, vamos Eu amo você Eu amo você também Não 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 Não